Ô César, ô César, ô César, já começou o TT, o que você tá comendo aí, rapaz? Ah, isso aqui? Isso aqui é pão de mel. É que, Ricardinho, não sei se você sabe, mas os Beornins são os melhores... Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de começarmos a falar dos Troca-Peles, já peço que deixe o seu like aqui, se inscreve no canal e do lado já clica no sininho para ativar as notificações. Mas antes eu quero mandar um grande abraço para todos que pediram o vídeo do Beorn e também mandar um abraço especial para outras pessoas que tinham pedido especificamente dos Beornins, que tem Rafael Ramone, o Neto Rosa, Léo Albino, Vinícius Garcia, o Player004Games, o Diego Dragonblade, o Hugo Silva e o nosso amigo Popeye Sangrento, que adoram um tema tipo lobisomens, os Beornins... Então um grande abraço para você, meu querido! Um abração especial para o Diogo, o irmão dele e a mãe dele. Eu encontrei o Diogo e a mãe deles no hospital e eles estavam indo doar sangue. E a doação de sangue vai diretamente para minha mãe, porque não foi especificamente para isso, mas a minha mãe tem uma doença e ela precisa, às vezes, tomar sangue. Então eu agradeço muito a você. Diogo, eu não lembro o seu sobrenome, mas tiramos uma foto, te dei uns marcadores, batemos um papinho, né? Muito obrigado pelo carinho. Deixo um grande abraço para você, para sua mãe e para todos que vão ao hospital fazer doação de sangue. Isso faz muita diferença na vida de muitas pessoas, em especial na minha. Obrigado! Eu que agradeço a vocês, tá bom? Sobre a origem dos Beornins, vamos começar nosso garimpo nos livros. No Hobbit, o Gandalf fala sobre o Beorn para o Bilbo o seguinte. Alguns dizem que é um urso descendente dos antigos Ursos das Montanhas, que viveram lá antes da chegada dos gigantes. Outros dizem que é um homem descendente dos Primeiros Homens, que viveram antes que Smaug ou outros dragões viessem para esta parte do mundo. Então ele é um homem descendente dos Primeiros Homens. Para sabermos mais sobre esses Primeiros Homens, vamos ver o que Faramir fala para Frodo. Lá em As Duas Torres, o Faramir dá uma aula de história para o Frodo. Vamos ver o que o Faramir fala sobre os Rohirrim. São homens altos e belas mulheres, valorosos na mesma medida, de cabelos dourados, olhos claros e muita força. Fazem-nos lembrar da juventude dos homens como eram nos dias antigos. Na verdade, os nossos mestres na tradição afirmam que é antiga esta afinidade com eles, que descendem das mesmas três casas dos homens que eram os Númenorianos em seu princípio. Talvez não de Hador, o de cabelos dourados, o amigo dos elfos, mas de algum dentre seus filhos e sua gente que não atravessaram o mar rumo ao Oeste, recusando o chamado, pois assim consideramos os homens de nossa tradição, chamando-os de Altos, ou Homens do Oeste, que eram os Númenorianos, e os Povos Médios, Homens do Crepúsculo, que são os Rohirrim e seus parentes que ainda moram no Norte, e os Bárbaros, os Homens da Escoridão. Então sabemos que eles descendem dos Edain, dos amigos dos elfos, ou pelo menos dali de algum filho deles, são aparentados. Então, primeira questão respondida, os primeiros homens são aquelas três casas amigas dos elfos. Só que, quem são esses Povos Médios que são aparentados dos Rohirrim? Vamos ver também. Agora nós vamos para outro trecho, também nas Duas Torres, quando Gimli pergunta para Aragorn sobre os Rohirrim também. Aragorn responde o seguinte, por muito tempo foram amigos do povo de Gondor, embora não sejam parentes deles. Foi nos dias esquecidos de antigamente que Earl, o jovem, trouxe-os do Norte, e seu parentesco é na verdade com os Bardins de Vali e com os Beornins da Floresta, entre os quais ainda se pode ver muitos homens altos e belos como são os Cavaleiros de Rohan. Pelo menos é certeza que não morrem de amores pelos Orcs. Vimos aí que o Aragorn e o Faramir estão falando que os Rohirrim são aparentados de homens do Norte, que seriam os Bardins de Vali, que nós conhecemos bastante no Hobbit, e os Beornins, que também vemos um pouco no Hobbit. Então sabemos que Beornins vem de Beorn, Eorlingas, os nomes dos Rohirrim, vêm de Earl, como se escreve, e os Bardins são o povo de Bard. Vamos saber um pouquinho mais sobre esses homens do Norte. Aqui já estamos com um mapa desenhado pela Pauline Beynes. Esse mapa aqui foi feito passo a passo com a Pauline Beynes e o Tolkien. Ele foi dando vários pitacos aqui, até a gente vê Dorwinion aqui. Bom, pois bem, nós temos aqui Vali, Esgar of Ereborn. Aqui nós temos Fransburg, que era onde começou os Rohirrim. Então, quando eles ainda chamavam, tinha um outro nome, que era... Esse Fransburg era baseado no Fran, um dos patriarcas do pessoal de Rohan. E aqui nós temos a Carrocha, que é onde ficam os Beornins. Então, essa região do Norte aqui. Antes do povo de Rohan descer aqui, eles ficavam por aqui, nessa confluência dos rios. Vamos saber um pouco mais sobre esses homens do Norte nos Apêndices do Senhor dos Anéis. Olha que interessante que é dito lá. Earl, o jovem, era o Senhor dos Homens de Ifiod. Essa região ficava perto das nascentes do Anduin, entre as cadeias mais distantes das Montanhas Nevoentas e as partes mais setentrionais da Floresta das Trevas. Ou seja, ele está falando aqui, aqui no começo do Anduin, e bem setentrional é o quê? Norte, né? Parte superior aqui. Os Ifiod haviam se mudado para aquelas paragens nos dias do rei Earnil II, tendo vindo das terras dos vales do Anduin, entre a Carrocha e o rio de Lis, e eram originalmente parentes próximos dos Beornins e dos Homens das Orlas Ocidentais da Floresta. Então está falando que todo mundo aqui é meio aparentado, os Homens da Floresta, os Beornins, os Rohirin. E a gente tem uma segunda parte nos Apêndices, só que dessa vez na parte de línguas. Olha como fala mais uma vez isso aqui. A maioria dos Homens das Regiões Setentrionais das Terras do Oeste descendia dos Edain da Primeira Era ou de seus parentes próximos. Reforçando aquilo que o Faramir e o Aragorn disseram, né? Suas línguas eram, portanto, aparentadas com a do Naiko e ainda guardavam semelhança com a língua geral. Eram dessa espécie os povos dos vales superiores do Anduin, os Beornins e os Homens da Floresta das Trevas Ocidentais. E, mais ao norte e a leste, os Homens de Lago Cumprido e de Vale. Veio das terras entre o rio de Lis e a Carrocha o povo conhecido em Gondor como os Rohirin, Senhores dos Cavalos. Então até o pessoal daqui é aparentado. Todo mundo que está nessa faixa aqui é meio que primo, vamos assim dizer. Então a origem remonta aos Edain, os seus parentes próximos, e todo mundo que fica ali ao norte, Beornins, Rohirin e o povo de Vale, os Bardins, têm uma certa conexão. Agora que sabemos que eles são meio aparentados, reforçando ainda nos apêndices, no apêndice F das línguas e dos povos da Terceira Era, temos que dentro da categoria Homens, temos uma subcategoria Beornins. E aí, mas qual outro Beornin é citado além do Beorn? Pois bem, olha só o que está escrito no Hobbit. E conta-se que por muitas gerações, os homens de sua linhagem, linhagem de Beorn, tiveram o poder de assumir a forma de ursos. E alguns eram homens rudes e maus, mas a maioria tinha o coração de Beorn, mesmo não tendo seu tamanho e sua força. E aí a gente pula lá para a Sociedade do Anel, no Conselho de Elrond, nós temos que é citado um outro personagem, o Grim Beorn, que é chamado de O Velho, e é o filho do Beorn. Olha que interessante. Fruto soube que Grim Beorn, o Velho, filho de Beorn, era agora senhor de muitos homens vigorosos, e em suas terras, entre as montanhas e a floresta das trevas, nem orcs nem lobos ousavam entrar. Na verdade, disse Glóin, se não fosse pelos Beornins, a passagem de Vale até Valfenda teria há muito tempo se tornado o impossível. São homens valorosos e mantêm aberto o Passo Alto e o Val da Carrocha, mas cobram muito caro, acrescentou ele balançando a cabeça. E como Beorno Velho, eles não morrem de amores pelos anões. Ainda assim, são confiáveis, o que já é muito nos dias de hoje. Então o Glóin, conversando com o Frodo, fala que existe agora o Grim Beorn, que é o patriarca desse povo, de um povo forte e vigoroso, que guarda toda aquela parte superior. Então quando você vai de Vale, Esgaroth e Ereborn, por cima da Floresta das Trevas existe um caminho, e esse caminho todo é protegido, só que existe um pedágio que é cobrado pelos Beornins. E o patriarca é o filho do Beorn, o Grim Beorn. Olha que interessante. Coloquei aqui até essa imagem, porque essa imagem é um sketch, um rascunho, usado para o Beorn do filme do Hobbit. Eles acabaram mudando e tudo mais. Mas essa descrição é muito mais fiel ao livro, porque ele tem o braço cheio de pelos negros, o peito, o braço e tudo mais, uma barba bem grande, os cabelos todos negros. Então isso daqui é bem mais parecido com a descrição do Beorn, do livro do Hobbit, do que o Beorn que nós temos realmente no filme. A única coisa é que ele usava uma túnica até os joelhos, que era uma espécie de toga. Mas eu gostaria que o Beorn tivesse sido desse esquema aqui, acho que com uma barbona assim, acho que ia ficar muito mais a ver com o que o Tolkien queria. Nós já trabalhamos ali com o mapa da Pauline Bynes, agora eu vou voltar para aquele mapa clássico, para a gente entender qual era o caminho que os Beornins guardavam, a partir da liderança do Grim Beorn. E também umas outras coisas que a gente encontrou no Hobbit. No finalzinho do Hobbit, quando o Bilbo e o Gandalf estão voltando da Batalha dos Cinco Exércitos, eles passam por cima da Floresta das Trevas e eles ficam um tempo na casa do Beorn. Pouca gente lembra disso. Olha que interessante que é dito lá quando eles voltam. De qualquer forma, quando chegou o solstício de inverno, Gandalf e Bilbo haviam percorrido todo o caminho de volta, ao longo de duas bordas da floresta, passando pelas portas da casa de Beorn. Ali os dois ficaram por um tempo. A época de Iuli, naquela região, era alegre e quente, e homens vieram de lugares distantes para banquetearem a pedido de Beorn. Olha que legal! Então eles saíram aqui de Erebor, da Batalha dos Cinco Exércitos, deram uma volta por cima, passaram aqui na carrocha e ficaram um tempo. E eles passaram o Iuli aqui. E nesse período, o Beorn chamou alguns homens para comer, para fazer uma festa lá na casa dele. A partir disso a gente entende que, apesar do Beorn ser recluso, ele tinha um certo contato. Provavelmente com quem? Com os Homens da Floresta, com essa bordo ocidental. Então eu suponho que ele deva ter conhecido a sua esposa entre as mulheres dos Homens da Floresta. E aí, provavelmente, ele se casou com ela, teve o seu filho, o Grim Beorn. E o Grim Beorn, na época da Sociedade do Anel, provavelmente devia liderar um grupo misto. Um grupo misto de seus filhos e netos, já que ele era velho, ele devia ter muitos netos. Então seus filhos e netos e também Homens da Floresta, que deviam ser aparentados e começaram a viver ali naquele meio, e se tornaram Beornins. Agora o tema que eu falei no TT do Beornin, sobre os Troca-Peles e os Berserks. Quem são os Berserks, na verdade? Vamos ver em alguns livros especializados em Tolkien o que é dito sobre isso. No J. R. R. Tolkien Companion and Guide, Reader's Guide, do N. G. Hammond, da Christian School, é dito o seguinte, eu fiz uma tradução livre aqui, tá? Beorn nos remete aos guerreiros Berserk, da tradição nórdica, que lutavam com intensa fúria e tinham este nome pela interpretação mais aceita, pois vestiam peles de urso. Então o N. G. Hammond fala que o Beorn remete essa mitologia nórdica onde homens, guerreiros furiosos, usavam peles de urso, não se transformavam necessariamente em urso. A gente está falando que é o maior casal de estudiosos junto com o Tom Sheepay ali. Até coloquei uma imagem aqui. Esse daqui é um colecionável, uma miniatura. Mas eu gostei porque o homem aqui tem a barba bem grandona e ele só se veste com essas roupas aqui. Uma cabeça de urso, eles tiravam a pele do urso e usavam, vestiam. E aí ficavam com essa cara de serem ursos. Um outro livro muito bom é esse daqui, que eu citei também um pouco no outro e vou acabar citando no futuro ainda mais vezes, que é o Annotated Hobbit, o Hobbit anotado. Esse livrão aqui. É muito legal esse livro, gente. O Sérgio vai fazer uma resenha caprichada dele e o Samuel Cotto, da HarperCollins, tem total interesse em traduzi-lo. Isso aqui é uma pérola. É lindo, todo ilustrado. Isso aqui é um chuchu. Vocês vão gostar. Muitas das informações que eu estou trazendo para vocês também estão aqui e no The History of the Hobbit, que é um tijolão que eu mostrei naquele... será bom escolher o Home 12 ou 3 volumes. Lembram disso? Aqui no Annotated temos o termo Berserk e é dito o seguinte. Béorn apresenta algumas das qualidades dos lendários Berserk do passado nórdico, homens capazes de uma fúria incontrolável ou de grande ira. Os Berserk são citados como guerreiros sem armadura, enfurecidos como lobos com uma força de ursos e que eram considerados quase como transmorfos ou troca-peles, que por sua vez adquiriam a forma e ferocidade de animais. Ainda no Annotated Hobbit tem o seguinte. A palavra Berserk, Bershirted, vestido de urso, talvez signifique que os Berserks às vezes se disfarçavam de ursos. Outra etimologia seria Berserk, que significa Bershirt, ou seja, camisa, roupa de urso, com alguma conexão com o inglês antigo, baseado na crença de que os Berserks ganhavam sua alcunha ao vestirem peles de urso nas batalhas. Olha que interessante. Então todos falam de vestir, de shirt, de Sark. E aqui eu trouxe mais uma outra opção. Olha que legal. Essa imagem tem tudo a ver com o que eu imagino alguns Beornins, porque é um homem musculoso, sem armadura, e aqui a roupa dele é uma pele de urso. Realmente ele abriu a mandíbula e colocou a cabeça dentro da mandíbula. Estão até os dentes do urso aqui e os outros dentes aqui em cima. Ele é preso por uma fita de couro, está com um machado na mão, que inclusive o Beorn usa um machado, bem nórdico. E o tamanho dos goblins aqui, dos orcs, é mais ou menos apropriado, porque a gente tem que acostumar que os goblins e os orcs eram menores mesmo. Lembra que Sam e Frodo se disfarçaram de orcs lá em Mordor e ninguém se tocou? Por quê? Porque eles não eram tão grandes quando a gente vê nos filmes, eles eram um pouco menores. Nos filmes, em especial os de Moria, são menores, são mais adequados. Então acho que aqui tem uma boa sugestão de um embate entre orcs e um guerreiro Berserk, ou seja, um Beornin, um troca-peles. Tenho duas curiosidades para trazer aqui. Ainda dentro do Legendarium, na Queda de Gondolin, nós temos que o Tuor, ele usava uma roupa, na sua primeira versão da Queda de Gondolin, ele usava uma roupa de urso e a sua harpa, as cordas eram feitas com tendões de ursos, ou seja, o tendão mesmo do músculo do urso. Interessante, né? E a gente tem um easter egg disso daí no Game of Thrones. Na série da HBO, eles tomaram uma liberdade em relação aos livros. Nos livros não falam necessariamente isso, mas os livros do George R. R. Martin têm uma certa conexão com isso. É bem adequado. A Lyanna Mormont, aquela menina pequena, aquela princesa da Ilha dos Ursos, The Bear Island, ela fala que pode ajudar o Jon Snow no seriado, só que ela tem poucos homens. Eu não lembro se ela tem só 60 homens. Só que ela fala para não se preocupar, porque cada guerreiro dela equivale a muitos outros guerreiros. Então, um guerreiro da Ilha dos Ursos equivale a muitos outros. Ou seja, é uma clara menção à fúria dos Berserk. E agora sim, nós vamos falar do que eu estava falando no começo, aí o Ricardinho me deu uma bronca, que tem um pãozinho de mel. Sabemos que o Beorn e o seu povo, os Beorns, se alimentavam muito de frutas, frutas secas, castanhas, mel, creme azedo, uma espécie de coalhada, pão, manteiga, hidromel, farinha e os biscoitos de Beorn, que tinham mel em sua confecção, porém que era um segredo. Ninguém sabia como fazia esses biscoitos de Beorn. Sobre os biscoitos de Beorn, parece que eles mudaram o nome na Sociedade do Anel. Quando o Gimli recebe o Lembas, o pão de viagem élfico, ele gosta muito e fala que é melhor do que cram. E olha só o que os elfos respondem para eles. Mas nós o chamamos de Lembas, ou pão de viagem, e é mais nutritivo que qualquer comida feita pelos homens, e mais saboroso que o cram, pelo que dizem. De fato é, disse Gimli. E olhe, é melhor até que os pães de mel dos Beornins. E isto é um grande elogio, pois os Beornins são os melhores padeiros que eu conheço. Mas hoje em dia, não estão muito dispostos a distribuir seus pães entre os viajantes. Então existe uma culinária muito forte nos Beornins. Isso já tinha no Hobbit, e foi carregada essa informação lá para a Sociedade do Anel. O que mais nós sabemos sobre os Beornins? Bom, temos ali os últimos relatos. Nos Apêndices do Senhor dos Anéis temos que, no norte também houvera guerra e maldade, se referindo à Guerra do Anel. Enquanto lá em Minas Tirith estava tendo aquela Batalha dos Campos de Perlenor, nós temos que no norte também houve guerra e maldade. O reino de Franduil foi invadido e houve uma longa batalha sobre as árvores e uma grande devastação causada pelo fogo. Mas no fim, Franduil conquistou a vitória. E no dia do Ano Novo dos Elfos, Celeborn e Franduil encontraram-se no meio da floresta e deram então um novo nome à Floresta das Trevas, Eryn Las Gallen, a Floresta das Folhas Verdes. Franduil tomou toda a região norte até as montanhas que nascem na floresta como seu reino. Então nós temos aqui do norte até as montanhas. Celeborn tomou toda a região do sul abaixo dos estreitos, dando-lhe o nome de Lórien Oriental. Então aqui, Lórien Oriental, Lórien do Leste, que é como eu falei bastante lá no TT de Lothlórien. Toda a ampla floresta intermediária doada aos Beornins e aos Homens da Floresta. Então todo esse miolo aqui foi doado aos Beornins e aos Homens da Floresta, que nessa época já estavam muito mais aparentados. Sabemos que no finalzinho da Terceira Era, quase virando a Quarta Era, os Beornins aumentaram as suas terras, provavelmente prosperaram com a diminuição dos Orcs e o aumento do poderio dos Homens em geral. Trouxe aqui mais uma imagem bem legal aos Homens vestidos com peles de urso, usando machados e sem as armaduras. Então é bem isso, eles são bem brutos mesmo assim. Armadura nada. Armadura para que eles colocam a pele de urso e vão para a pancada. Ao que tudo indica, os Beornins carregaram esse nome em memória do Beorn e do seu filho, o Grim Beorn. Provavelmente o Beorn se casou com uma mulher do povo dos Homens da Floresta, teve o Grim Beorn, e aí eles começaram a se misturar, tem uma miscigenação ali. Porque basicamente era o único grupo que o Beorn tinha contato, porque ele era muito recluso, então acho difícil que ele tenha contato com outros grupos. E já existia um certo parentesco entre eles, os Bardins, os Rohirin, então acho que estava ali. Eu acredito que a sua linhagem, a linhagem direta do Beorn, do Grim Beorn, ainda tinha o poder de se transformar em ursos, como é dito no Hobbit. Mas eventualmente eu acho que poderia ter sido um grupo misto. Você tem a linhagem dos filhos e netos do Grim Beorn, que podiam se transformar, mas não com tanto poder assim. Só que nós vimos em vários TTs que determinadas criaturas com o passar dos anos, de geração em geração, as qualidades foram diminuindo, aquelas características foram afinando no sangue. Nós vemos os Númenorianos perdendo estatura e força, nós vemos de um Goland para a Laracna, de Laracna para a Aranha das Floreças das Trevas. Então nós vemos que uma criatura poderosa, depois ela começa a afinar, e aquele poder dela vai sendo disperso. Então você ainda tem algumas características, mas não com aquela intensidade toda. Eu acredito que na linhagem do Beorn, do Grim Beorn, os filhos e netos ainda se transformavam em ursos, só que um pouco menores. E depois, conforme foi tendo a miscigenação, pode ser que nós tenhamos os homens apenas vestidos de urso, em futuras batalhas que vieram ocorrer no tempo dos homens, às vezes contra os lestenses, esse tipo de coisa, contra os orientais. Eu acho que existe esse misto, porque a mágica foi se dissipando. Uma outra opção também que é interessante, no The History of the Hobbit nós temos uma segunda batalha, depois da Batalha dos Cinco Exércitos, que é a Batalha do Vale do Anduin. E ali é dito que o Beorn chamou diversos ursos para combater junto. O Sérgio vai fazer um TT só sobre essa Batalha do Vale do Anduin, mas pode ser também, assim como a gente viu no Hobbit, que o Beorn chamou alguns ursos para resolver umas paradas com os orcs, quando o Bilbo e os anões estão dormindo na casa deles, vocês lembram disso? Então tiveram vários ursos. Pode até ser que essa questão do Beorn, do Grim Beorn, se transformar em urso, eles pudessem conversar e chamar ursos para as batalhas. Então você teria um grupo muito louco aí, de ursos de verdade convocados, de troca-peles que se transformavam e de guerreiros Bersaques, ou seja, guerreiros que apenas se vestiam como urso, mas eram furiosos em combate. Vimos que eles tinham uma grande aptidão culinária, já tinham ali uma questão comercial com o pedágio, eram parentes dos Rohirin e dos Bardin. Esta é a grande conclusão do nosso TT. Se você quiser ajudar o canal, é muito simples, já curte aqui o vídeo, já dá o seu like. Não é inscrito no canal? Se inscreve também e do lado já clica no sininho para ativar as notificações. Outra coisa que você pode ajudar o canal, sem custo adicional algum, é comprando seus livros pelos nossos links lá na Amazon.com.br. Aqui embaixo tem um link para o nosso blog. Lá se encontra todos os livros de Tolkien, alguns do Martin, alguns da Rowling, então é Bernard Corwell. A terceira forma de ajudar o TT é a que mais dá impacto, que é você escolhendo um valor para depositar para a gente no padrinho que está aqui embaixo. Você escolhe se é avô, se é mensal, se é pouquinho, se é poucão, se é muito, se é muitão. Tá bom? Isso ajuda muito. De resto, sigam as nossas mídias sociais. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui um grande abraço. Namárië! Tchau! A CIDADE NO BRASIL